Olha que dois L, é o Brás, daquelas coisas, meu O sonho dela é o Dente, é o Dato Mau É o Nádio Lima, é que chibicinho, é do fim, já foi Bandida safada, quer tirar meló Jogando a rabeta na peça do menor No fim da festa a ideia é uma só Quer pirocada do dog ou marretada do dog Quer pirocada do Brás ou marretada do dog Você quer marretada do dog, muito que porradora de leve Você quer marretada do dog, muito que porradora de leve Você quer marretada do dog, muito que porradora de leve Amiente, A lametada do dog, muito que porradora de leve Não, tudo que por ро, tudo que porra do ra Não, tudo que porra do ruta TAMPO A BOT MANG gentle TAMPO A BOT MANG Você quer, você quer marretada do tom, muito que porra de ouro de leve Você quer marretada do tom, muito que porra de ouro de leve Bandida safada, quer tirar meló Jogando a rabeta na peça dos menor No fim da festa a ideia é uma só É piroca da dudon e uma retada do tom É piroca da dudon e uma retada do tom Você quer marretada do tom, muito que porra de ouro de leve Você quer marretada do tom, muito que porra de ouro de leve Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.